Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 16 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Então, já temos aqui informações sobre esse jogo que eu já trouxe vídeo para vocês, né, galera? Mas o jogo ainda estava privado, não tinha foto. Só que estava escrito, né, galera? Eu mostrei para vocês que teriam itens grátis nele. Então, a gente supôs aí que vários itens aí, até mostrei no vídeo para vocês, viriam grátis, né? Mas não tínhamos informações concretas ainda, né? Já temos. São esses 10 itens grátis e vai começar dia 11 de novembro, galera. Mas o jogo já está liberado para jogar, tá? Algumas coisas ainda estão para lançar lá dentro, né? Os itens a gente vai ver agora. Vou mostrar para vocês direitinho aí como que vai ser para pegar. Vou mostrar para vocês cada item equipado. E aí, a gente vai aqui, ó, ver como que joga também, gente. Aqui é um Ticom, como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, né? E aqui a gente vai começar, ó. É de graça aqui para a gente construir, né, gente? Então, eu já vou construir aqui, ó, Ground Floor. Acho que é isso que está dizendo. E aí, galera, aqui dentro, ó, já vai ter, né, o nosso negócio que dá o dinheiro aqui, ó. Nossa fábrica de dinheiro, gente. Ali é onde vai juntando o dinheiro conforme a gente ficar um aqui no jogo, tá, gente? E essas coisinhas no chão, né? Para quem não sabe como é Ticom, vocês precisam de dinheiro, né? Para estar construindo ali, né, ó. Cada botãozinho desse no chão, ó. Construiu e gastou meu dinheiro, tá vendo? E assim a gente tem que estar construindo, tá, galera? Beleza. E como que a gente vai fazer para ter os itens grátis, né, galera? Já vou falar para vocês, tá? Ali no canto esquerdo, tá escrito Rebirth. O que a gente precisa para dar Rebirth aqui, o primeiro Rebirth, né, gente? 10 mil de dinheiro, tá, gente? Então, é só a gente juntar ali em cima 10 mil de dinheiro. Agora eu estou com 12 ali, tá? Que a gente consegue dar o primeiro Rebirth aí, tá bom, gente? Aí quando der Rebirth, galera, tá, vai sumir todo o shopping aqui. Vocês têm que começar a construir tudo de novo, mas ao mesmo tempo vai ser mais rápido, um pouquinho, tá? Então, cada Rebirth aí vai sendo um pouquinho mais rápido aí para vocês depois que der Rebirth, tá? Vocês ganham alguns atributos, né? Mas vocês perdem aí, né, o progresso que vocês já tinham aqui no shopping, né? E aqui estão os itens grátis, ó, gente, ó. Tá vendo, ó, Coming Soon, né? Vocês podem ganhar tickets renascendo, né, fazendo Rebirth, gastando 30 minutos no jogo ou nas recompensas diárias. É o que tá escrito ali. E para ganhar o item grátis, galera, vocês vão precisar aí, né, de tickets, tá bom? Aqui tem alguns itens pagos aí do jogo, né, gente, os G6, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a roleta, gente. Ali no cantinho direito tem uma roleta, ó, tá escrito Spins, né? E aqui, para vocês usarem a roleta, vocês precisam estar no grupo e darem like no jogo, tá? Aí aqui tem várias coisinhas que vocês podem ganhar, né, gente? Poções aí, né, pelo que eu entendi, um booster ali que eu ganhei e tal. E aí apareceu ali que daqui uma hora eu já posso girar a roleta de novo, tá, gente? Então eu vou dar um Rebirth aqui e vou mostrar para vocês, né, gente, o que eu vou ganhar. Juntei os 10k ali de dinheiro, ó, só clicar ali em Rebirth, né? E pronto, galera, ganhei aqui, ó, X2 Big Moods, né? E também ganhei tickets, galera, olha lá em cima, ó. Eu tinha zero tickets e agora eu tô com 20 tickets, tá? E eu acho, gente, que conforme vocês vão dando mais Rebirths, né, vocês vão ganhando aí mais tickets por cada Rebirth, né, gente? Eu acho, tá? Por exemplo, eu ganhei 20 e agora nesse primeiro Rebirth. O próximo Rebirth já é mais caro, ó, é 88.049k, né, para dar Rebirths. Então eu acho que deve dar mais do que 20 tickets, né, gente? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês os itens, tá? Que já estão confirmados que serão grátis. O cabelo, né, que eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, né, gente? Ele vai ser grátis sim, gente, tá? Ainda não temos a confirmação do número de cópias, tá? Mas já está confirmado que ele vai ser grátis, como eu mostrei para vocês aí, né, no banner já, que tá até no jogo já. Essa asinha de borboleta eu também havia falado para vocês no vídeo anterior que ela poderia ser grátis e ela já está confirmada, galera, vai ser grátis sim, tá? Sem confirmação ainda de número de estoque, tá? Mas já está confirmado que ela vai ser grátis nesse jogo que eu havia falado para vocês, que eu mostrei para vocês hoje aí no vídeo, tá? Essa bolsinha aqui também, gente, de batom, né, de gloss aí, também está confirmada como gratuita, né? Também havia trazido para vocês no vídeo anterior, né, como um possível item grátis nesse jogo, mas agora já está confirmado, galera, vai ser grátis sim. Esse fone de ouvido, gente, olha que lindo! Eu tô apaixonada por ele, gente. Ele vai estar gratuito também nesse jogo, galera, confirmadíssimo, com 20 mil unidades no estoque, tá bom? A partir do dia 11 de novembro. Esse olhinho aqui também, galera, já está confirmado como item gratuito desse jogo, gente. Olha que lindo esses dois olhinhos, gente. Ele é um óculos, tá, gente? É porque está escondidinho ali atrás do cabelo. É um item que fica em rosto, tá? Mas ele veste muito direitinho. Ficou muito, muito legal, gente. Esse peixinho, galera, bem ali no meu ombro, ó. Ele fica bem agarradinho no pescoço, né, gente? Então, não dá para usar com qualquer cabelo, né? Por isso que eu botei a Headless aí, né? Para vocês verem melhor, gente. Ele vai estar aí com 75 mil unidades no estoque, gente. Estou passada. O lançamento desse jogo vai ser bombástico, galera. Muitos itens e muitos estoques, né, galera? Essa orelhinha de elfo, gente, olha que linda que ela fica, gente. Ela é nessa cor azul mesmo, tá? O cabelo, ele está um pouco escondendo ali, mas ela tem uns brinquinhos, gente. Muito, muito linda. E está confirmada com 30 mil unidades no estoque também, gente, nesse jogo, tá? Esse item, galera, que é tipo uma máscara, né? Um óculos, enfim. Que tem essa gosminha aí caindo, né, gente? Ele é bem neon, tá? Não está aparecendo aqui no vídeo, mas ele é muito neonzão, assim. Uma cor bem viva. E ele também vai ser gratuito nesse jogo. Ainda não tem confirmação da quantidade no estoque, tá bom? Esse item aqui, galera, olha que lindo ele tem. Esses brilhinhos, gente, eu estou chocada. Esse item aí de cabeça, eu amei. Simplesmente muito, muito maravilhoso. Também está confirmado como item gratuito nesse jogo, tá? Amei, gente. Eu quero todos. Esse itemzinho aí de pescoço, galera, também está confirmado aí, tá? Como item gratuito nesse jogo, porém, ainda sem informações de estoque, tá? Então, como eu falei pra vocês, dia 11, tá? Começa lá, né, gente, os itens grátis nesse jogo. E já dá pra vocês irem jogando, gente. Então, já vai ganhando os tickets de vocês lá, já vai juntando, né? Pra quando lançar, gente, vocês já estarem aí preparados, né? Com vários tickets e tal, para estar conseguindo os itens grátis nesse jogo, tá bom? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixa o like aí no vídeo, galera, tá? É muito importante pra vocês receberem também a notificação que vocês comentem, deixem um like, tá? E assistam a todos os vídeos do canal. Então, volta aqui todo dia que tem vídeo novo, assiste os vídeos, que aí vocês vão estar sempre recebendo as notificações rapidinho aqui do canal, tá bom? Entra lá no meu Discord, que tá aqui na descrição, segue lá no meu Twitter também, aqui na descrição. E tchau, tchau!